O podcast pode ser disponibilizado pela plataforma Anchor? Tem mais alguma? Tem várias plataformas. O Anchor é uma das plataformas de distribuição do podcast, tá? Então, o Anchor é onde a gente vai postar o nosso podcast. Nossa, é impressionante. Tá tendo uma algazarra. Normalmente eu começo cedo a live aqui, porque é mais silencioso, sabe? O Iaco tá tranquilo, não tem muita gente passando na rua. Mas hoje já começou uma algazarra ali. Bom, então o Anchor sim, é uma plataforma, tem outras. Por exemplo, tem Spreaker, tem Podbean, tem o Libsyn, tem várias. No Brasil tem Megafono e, bom, tem muita coisa, sabe gente?